Meu irmão, minha irmã, é bom celebrarmos juntos a presença de Deus. Mesmo que venham noites, traiçoeiras, dificuldades, tribulações, aquele que está com o Senhor, permanece fiel, passa, supera todas essas dificuldades. Qual for o teu problema, confia, o Senhor te ama, Ele está contigo, fale com Deus, Ele vai te ajudar. Jesus está aqui nesse momento, Sua presença é real, Sua presença é real em meu viver. Entregue Sua vida, Seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui, para aliviar, os teus sofrimentos. E o que é Ele, é Ele a toda fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda assim que é, noites, traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O que está contigo? O que é Ele, é Ele, é Ele, é Deus, em seu momento. O que é Ele, é Jesus, na Assis? O de todos os teus momentos. Mas Deus te quer sorrindo, o que é Ele, é Deus, em seu momento. E ainda assim que é, noites, traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Cristo estará contigo, o mundo fora da fé. Fala pro seu irmão, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Amor é amor, venha alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui, para me virar. Deus te trouxe aqui, para me virar. É Ele o autor da fé. Deus te trouxe aqui, para me virar. É Ele o autor da fé. O princípio é o fim. De todos os teus fomeiros. Noites traiçoeiras Se a cruz pesar não for Cristo estará contigo No mundo atual Diz pra ele, mas Deus se quer sorrindo Força! E ainda assim é Noites traiçoeiras Se a cruz pesar não for Cristo estará contigo No mundo atual Eu quero ouvir vocês! Mas Deus se quer sorrir Glória a Deus, Senhor! Te bendizemos, Senhor! Te damos graças Porque Tu és o Deus fiel Que cumpre as Tuas promessas Queremos Te bendizer por essa Eucaristia Por esse dia lindo na Tua presença Nada, nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhuma situação Nada pode nos separar do Teu amor, Senhor Nem o calor, nem o frio, nem a chuva Pode nos separar do Teu amor Glórias a Ti, Senhor! Glórias a Ti, Senhor!